Música E aí galera, beleza? Estamos vendo mais uma videoaula pra vocês E nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como fazer um render na sua imagem Aí você pergunta, o que é um render? Render é quando você deixa o fundo da sua imagem invisível, certo? E eu vou ensinar vocês, vocês vão ter que abrir o Photoshop E eu peguei aqui dizendo o símbolo da Ferrari, certo? Vou pegar aqui e tal Aí, se você pegar, você vai ter que pegar essa ferramenta aqui, tá? Aí beleza, você vai vir aqui e vai apertar o delete Aí beleza, vai apertar o que vai ficar branco Mas tipo, eu não quero que fique branco O que eu vou deletar aqui então E o que você vai fazer? Você vai pegar com a botão direita aqui, tá? E vai vir aqui, camada a partir do fim Ok Pronto Agora, você vai pegar a sua ferramenta Você pode pegar entre a ferramenta, a varinha mágica Ou a seleção rápida A varinha mágica, ela captura automaticamente Ela captura automaticamente, como você pode ver Já capturou, tá? Você vai apertar o delete agora Ela vai fazer isso Certo? Deixa eu dar uma bola aqui, como você pode ver Mas eu vou escolher aqui a seleção rápida Então, você vai começar a puxar Puxar, puxar, puxar Pode ir puxando Você vê que teve um erro aqui, ó Vou dar um zoom aqui Então, vai pro lado Aqui, ó Teve um erro aqui Até vem aqui Tá? No menos Tem um zoom aqui Tem um mais aqui Vou colocar no menos E vai começar a jogar pro outro lado Certo? Toda vez eu vou ter um pincel aqui Mais pequenininha Precando mais E fazer isso Pronto Eu acho que eu não vou pegar essa parte preta, não Vou deixar essa parte preta fora mesmo Aí você vai apertar o delete Pronto Você viu que já ficou do jeito Né? Só do símbolo Beleza Só aumentar agora a varinha Vou colocar um screen Aqui, tá? E aqui você vai Deveitar E pronto, galera Um facinho Tem essa parte de baixo também Só deveitar Pronto, galera Bem fácil e prático, não acha? Aí, como você pode ver Já está o símbolo da Ferrari Pronto para ser usado Em qualquer tipo de imagem Certo? O fundo está invisível Então, tem esses quadradinhos Que parecem um xadrez, né? E tal É porque está invisível Tá? Quando fica tudo branco É pequeno, é pequeno, é invisível, tá, galera? Então, você vai lá Vai vir aqui Aqui Salvar Pode apertar em salvar Lá Pode apertar em salvar como Vai apertar em salvar logo, né? E como você pode ver Aqui Está invisível A imagem Você já pode fechar isso aqui Tá? Ahn... O que você pode fazer também Eu sugiro que vocês Estejam baixando aí o Paltescape Tá? Para você colocar De imagem de fundo Estão aspirado E abrir aqui agora Deixa eu apertar aqui Editor Desculpa pela vergonha dele aqui Eu pensei agora É porque quando eu começo a gravar Fica assim mesmo Vai que nem era de trabalho Vai pegar uma imagem assim É... Dizem Vou pegar aqui Essa imagem aqui Beleza Uma área de tempo Que eu não posso skate mesmo Aí eu quero colocar Por exemplo O símbolo da Ferrari E aqui no meio Mas sem aquelas partes vermelhas Envolvam Que você já fez o render, né? Pega aqui Em objeto Foto E vai selecionar A imagem Que você criou E olha Vê como ficou O símbolo da Ferrari E olha Com um fundo transparente Pronto para ser usado Simples e prático E atrás Pode até Fazer aqui Meio que Fingir Colocar aqui Bem pequenininha E colocar Um greito Isso aqui Tá vendo? Tá diminuindo um pouquinho mais Aí galera Pera Fogo nisso Eu gostei Já é Feito Pronto para ser usado O seu vídeo Bom galera Era só isso Eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E até a próxima vídeo Fui